Fala galera, aqui é o Isaac Eu vou mostrar mais um vídeo aqui no meu canal Hoje, galera, eu vou estar mostrando pra vocês E eu jogando o novo Gator 2 Bora lá, então Agora que você me... Agora esses caras me pegaram Que eu não sei onde que eu vou deixar o celular Para aí que eu vou arrumar um jeito Para aí, galera Ah, o jeito vai ser deixar... Não, isso daqui tá perto Não, foi para isso daqui Não, também não Vou pegar esse short aqui Não, a camisa Não, também não Ah, vai ter que pegar esse daqui mesmo Vai ter que pegar Tirar essa ajuda aqui do tipo Colocar esse negócio aqui Para virar rapidão Olha Cuidado que vocês não caírem ainda, galera Bora lá Tá, tá, tá aí Tchau, tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Aí é brincadeira, hein, velho? Aí é brincadeira. Vai comprar pão, seu fulete. Eu tô com o poder que eu mais gosto, velho. Eu tô com o poder que eu mais gosto. Eu tenho que ir. Eu tô com o poder que eu mais gosto. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL